O que o e-commerce vende, pessoal? O e-commerce vende conveniência. Por quê? Entre comprar longe de casa, ir até a loja, eu compro da casa, do celular, do trabalho, eu vendo conveniência. Conveniência é serviço, e se é serviço eu posso cobrar. Não existe e não deveria existir preço no site mais baixo do que na loja física. Na verdade, o preço do e-commerce tem que ser mais alto do que na loja física. Imagina eu, em 2012, falando com o Márcio, lá na Netuse, falando, campeão, vai quebrar. Se a gente não fizer um desenho diferente, vai quebrar. Como assim? Vamos parar as 12 vezes sem juros. Como assim? Cara, vamos botar default duas vezes no site. Puta, vai estourar o saque no outro dia, Rogério. Vai dar um monte de problema. Saque no outro dia, zero de problema. Vamos negociar com os fornecedores. Vamos negociar com muita antecedência. E margem. 40%, 45% no mínimo. Cara, hoje em dia, então a pergunta que tem nesse negócio nosso é, vale faturar bilhões? E, na verdade, não é ter prejuízo. É queimar a caixa loucamente ou faturar milhões e ganhar dinheiro? A resposta parece óbvia. Então, eu ia dizer, no começo, falar, depende. Ontem, hoje, no começo, até 2014, 2011, 2012, você tinha um excesso de grana que todo mundo acreditava no projeto de e-commerce que ia dar certo. O único problema é que a maioria, a esmagadora, a esmagadora desses projetos, eles têm a irracionalidade. E qual é a irracionalidade? Margem baixa, 12 vezes sem juros e frete grátis.